Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei fazendo alguns comentários aqui de modo a ajudar a vocês a obtenção da carteira digital de trânsito, ok? Estamos aqui no portal serviços.denatran.serpro.gov.br barra carteira digital, barra tutoriais, barra html, barra. O link estará na descrição para vocês. Fiz um resumo aqui para que possa ficar bem mais claro para vocês obterem as suas carteiras digitais de trânsito, ok pessoal? Caso você esteja novo aqui, já gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal, pois os inscritos do nosso canal são uns dos primeiros a saberem quando vai ocorrer alguma atualização na legislação de trânsito e também recebem conteúdos exclusivos sobre trânsito e transporte. Tanto o pessoal habilitado quanto o pessoal que ainda não é habilitado. Então, vamos iniciar. Pessoal, primeiramente, apenas aqui uma parte da introdução que é importante, porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas. A carteira digital de trânsito tem a mesma validade jurídica que a carteira física de papel? Então, olha só, a CNH digital e o CRLV digital, o CRLV digital não será foco do nosso vídeo, do nosso conteúdo de hoje. Hoje estarei falando somente da CNH digital. São as versões digitais da Carteira Nacional de Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, com o mesmo valor jurídico das respectivas versões impressas. Então, pessoal, após vocês obterem as suas CNHs digitais, podem ficar tranquilos que nas blitz, nas operações de fiscalização, basta você apresentar ela que ela tem a mesma validade jurídica, ok? Então, vamos prosseguir aqui. Um outro ponto importante é esse aqui. Para obter as versões digitais da CNH e o CRLV, é necessário atender os seguintes requisitos. A CNH papel deve possuir o QR Code, emitidas a partir de 1º de maio de 2017. O DETRAN emissor da sua atual CNH deve aderir ao sistema Carteira Digital de Trânsito, conforme a resolução CONTRAN 598-2016. Todas as unidades federativas realizaram a adesão. O DETRAN emissor do CRLV deve aderir ao sistema Carteira Digital de Trânsito. Também fala aqui, mas o ponto do nosso vídeo é sobre a CNH. Então, para vocês saberem, aqui já diz que todas as unidades estão aderidas ao sistema Carteira Digital de Trânsito. Apenas como curiosidade para mostrar para vocês, aqui está o link dos estados que aderiram à CNH Digital. Olha só, todos os estados, ok, pessoal? Então, aí vocês vão conseguir fazer as suas CNH Digitais também. Então, o próximo passo fala da instalação do aplicativo. Neste caso aqui é Android. Caso você tenha um iPhone, você deve ir na sua loja digital do iPhone e obter o aplicativo. Vamos mostrar aqui rapidamente. Então, este tutorial me mostra de maneira bem simples onde que você deve ir na sua Play Store e identificar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Você instala ele no seu aparelho, ok? Então, esta primeira parte é a de instalação do aplicativo. Vamos passar para a próxima parte. A próxima parte é você baixar o aplicativo Vaio. Quando eu fiz a primeira vez a minha carteira digital, eu tinha esquecido de baixar este aplicativo. E este aplicativo é o que vai fazer a leitura do QR Code. Ele é muito importante. Então, antes de você iniciar o processo aqui de obtenção da sua CNH Digital, já baixe todos os aplicativos necessários antes. Ou seja, claro, você vai baixar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito e também baixar o aplicativo Vaio. Então, vamos lá para vocês verem. Este aqui vai na sua Play Store também ou Apple Store, conforme o seu aparelho celular. Então, é este aplicativo aqui, Vaio, QR Seguro Serpo, ok? É importante vocês terem ele instalado no aparelho, no celular de vocês, nos seus smartphones. Olha só, é ele que vai fazer a leitura do QR Code da sua CNH, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Prosseguindo, agora estaremos indo para o processo de cadastro de usuário. Então, pessoal, prestem bastante atenção. Este processo para a obtenção da CNH Digital é bem criterioso e vocês têm que vir com muita calma neste processo, ok? Então, vamos lá. Cadastro de usuário. Cadastro de usuário. Você vai abrir aqui, para realizar o cadastro de usuário no aplicativo, clique no ícone Carteira Digital de Trânsito. Aqui, depois, vai pedir para você inserir o seu CPF. E você vai clicar em Avançar. Depois, você vai inserir o seu nome. Seu nome, data de nascimento, e-mail. Esse e-mail aqui, coloque o e-mail aqui válido, ok? Porque, para o seu e-mail, será encaminhado um link para você poder ativar a sua conta no portal Serviço Denatran, ok? É importante vocês colocarem um e-mail válido, por onde o portal Serviço Denatran irá se comunicar com você. E aqui, depois, você vai cadastrar uma senha. Então, cadastre uma senha alfanumérica, com, no mínimo, seis caracteres. Esta é a senha para acessar o portal Serviço Denatran e a Carteira Digital de Trânsito, ok? Você vai criar sua senha, confirmar e prosseguir, ok? Então, senha alfanumérica. Tem que ter letras e números, ok? Após preencher os campos solicitados, clique em Cadastrar. Então, depois, você vai clicar aqui, Termo de Responsabilidade, clique no botão Aceito. Então, seu cadastro foi realizado com sucesso, ok? Para o seu e-mail, será encaminhado este link, é onde você vai clicar nele para fazer a ativação da sua conta. Olha só, ativar cadastro. A conta foi ativada com sucesso. Efeture o login para acessar consultas. Depois que você estiver com a sua conta cadastrada no portal Serviço Denatran, vocês vão ter acesso a diversos serviços prestados por este órgão. É muito interessante. Eu tenho a conta no portal Serviço Denatran. Em outro vídeo, eu posso fazer algum conteúdo relacionado a este único site. Vocês vão ver, é bem interessante. Lá tem como você cadastrar seus veículos, receber notificações, informações muito importantes. É muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, sua conta foi ativada. Vamos passar para o próximo passo. O próximo passo aqui é a validação do cadastro. No caso, é somente para a CNH digital. Então, a validação, eu fiz a minha CNH digital pelo celular. Olha só, validação pelo celular. É possível também realizar a validação pelo celular, através da verificação facial. Para isso, você terá que realizar o seguinte passo. Inserir o CEP do endereço informado, quando a sua CNH foi emitida ou renovada. Então, muito cuidado. Insira estes dados corretamente. Eles têm que estar corretos, ok? Não pode errar. Claro que eles dão algumas chances para você. Acho que já já vocês vão ver. Não sei se é quatro tentativas. É variável. Então, ok. Efetuar a leitura do QR Code da CNH impressa. Validar pela biometria facial, seguindo as orientações. Ah, Freire, o que é esta biometria facial? Já já vocês vão ver. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, que eu vou ir comentando com vocês, para ficar bem claro para vocês como vocês vão fazer. Então, uma vez já, tendo cumprido todas as etapas anteriores, vocês já estão com as suas contas ativadas no portal Serviço Denatran, você vai voltar novamente no seu aplicativo Carteira Digital. Ele vai te pedir aqui o seu CPF. Você vai clicar em Avançar e você vai digitar a senha que você utilizou anteriormente, que você criou, aquela senha alfa-numérica que eu falei, lembra? Então, você vai entrar. Então, olha só. Observe que não existe documento em sua Carteira Digital de Trânsito. Aí você vai clicar nesse botão verde aqui de mais, para incluir a CNH Digital ou o CRLV, ok? Então, você vai... Depois, você vai vir aqui, ó. Você vai clicar em CNH Digital. É possível incluir o seguinte documento. CNH Digital, para incluir a CNH, é necessário realizar a validação dos dados cadastrais. O CRLV, não vou comentar sobre ele agora. Vou comentar apenas sobre CNH Digital. Então, ok. Vamos prosseguir. Olha lá. Escolha o documento que você quer incluir. Você vai clicar aqui, no seu smartphone. Olha só. Fala cadastro incompleto. Por quê? Você vai fazer a sua validação agora. Como estamos incluindo a CNH Digital, a validação dos dados cadastrais é necessária, que vai ter a biometria facial. E vamos prosseguindo. A validação é realizada uma única vez e poderá ser feita através dos seguintes procedimentos. Validação pelo celular, com certificado digital, sem certificado digital. Eu fiz pela validação pelo celular e recomendo que vocês também façam, porque é bem rápido e fácil. Prosseguindo. Você clica aqui em validação pelo celular. Validar utilizando o celular. Só clicar. Inicialmente, é necessário informar o CEP do endereço cadastrado, quando a sua CNH foi emitida ou renovada. Então, não errem esses dados aqui, ok? Olha só. Você tem três tentativas. Se você não conseguir em três tentativas, você vai ter que ir pessoalmente no DETRAN da sua jurisdição, do seu estado, para você poder fazer esse processo, ok? Então, coloque o CEP aí da sua CNH mesmo, onde ela está registrada aí. Olha só. Cuidado, hein? Prosseguindo, informe o CEP. Depois, você vai clicar aqui em avançar. Próximo passo. Olha só. Já tem a sua CNH em mãos. Retire a da proteção plástica. Abra seu documento para visualizar a área interna. Aponte a câmera para o QR Code. Está vendo por que é importante ter o VAIO? Justamente para você fazer a leitura do QR Code neste momento. Algumas pessoas esquecem de baixar ele e aí chega nesse ponto aqui, nessa altura aqui do campeonato e não consegue. Eu mesmo tive um pouquinho de dificuldade com isso. Mas consegui também a minha. Para realizar a leitura do QR Code corretamente, sugerimos que afaste um pouco o celular. Algumas câmeras leem melhor quando o código fica, entre aspas, menor, devido ao afastamento da câmera. Observe também se o ambiente está bem iluminado e se a posição do documento está correta. Olha só. Você tem cinco tentativas para incluir o QR Code. Com sucesso. Se não conseguir dentro desse número de tentativas, a validação através do reconhecimento facial será inibida. Assim, você terá que realizar a validação através do certificado digital ou pessoalmente no DETRAN. Então, faça aí com bastante critério. Cuidado. Local bem iluminado. E foque direitinho aí sua câmera, ok? Aponte a câmera para o QR Code da CNH. Pessoal, é bem tranquilo isso aqui. Eu fiz na minha CNH o VAIO leu direitinho. Então, não precisa ficar preocupado. Ao término da fase da leitura do QR Code, inicia-se a fase da biometria facial. Você tem... O que é essa biometria facial, Freire? Esse aplicativo da carteira de trânsito digital é muito sério. Eu sei. Ele é muito criterioso. Ele vai fazer a leitura da sua face. Ele vai te pedir algumas coisas que você vai fazer no seu rosto. E você estará fazendo a biometria, ok? Feche o olho direito. Feche o olho esquerdo. Dê um sorriso. Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Você tem dez tentativas para realizar a biometria facial com sucesso. Se não conseguir, dentro desse prazo de número de tentativas, a validação, através do reconhecimento facial, será inibida. Aí você vai ter que ir no DETRAN. Resumindo. Então, vamos lá. Clique no botão Avançar. Olha só. Aí, aqui, você vai focar a câmera em você. Aponte a câmera para você. Aguarde o foco ideal e faça o que é solicitado. Olha lá. Entre a aça. Por exemplo, feche o olho esquerdo. Nessa hora, você já vai aparecer na tela do seu celular onde você está fazendo o seu cadastro, pessoal. A sua biometria. Agora, a orientação. Feche o olho direito. Está vendo? Essas coisinhas que você vai ter que fazer. E agora, sorrir. Então, feito esse processo, praticamente, é a detecção concluída. A mensagem de detecção concluída indica que a fase da biometria foi encerrada. Joia! Para concluir a validação, informe o número do seu celular. Então, você vai e informa aí. Clique no botão Concluir. E você já vai ter a visualização aí da sua CNH. Parte frontal dela. Depois, tem a parte de trás. E a parte interna, que é aquele QR Code. Ok? E assim, encerramos a parte de validação para a CNH. E aí? Agora que vai entrar a questão da chave que eu quero falar para vocês. Tem uma informação importante sobre a chave. Olha só. Você vai voltar agora na sua... Vamos supor que você já fechou o seu aplicativo. E você quer acessar ele de novo. Aí, você vai e abre ele novamente. Então, olha só. Aqui está pedindo a chave de acesso. Só que você ainda não tem essa chave de acesso. Aconteceu isso comigo. Então, o que me pediu? Isso aqui é quando você já realizou o login uma vez. Nas próximas, ele vai te pedir a chave de acesso. Agora, se você ainda não fez o login, aí vai te pedir essas outras informações aqui. Vai te pedir o CPF e a senha da sua conta validada que você fez. Ok? Então, olha só. Se o CPF já é cadastrado no portal de serviço do Denatran, o mesmo cadastro é utilizado para acessar o portal e os aplicativos oferecidos pelo Denatran. SNE, CNH digital e carteira digital de trânsito. Informe a senha para continuar. Então, aí você vai inserir aquela senha sua que você criou, alfanumérica. Vai clicar em entrar. Aqui já veio direto para onde você vai visualizar a sua CNH digital. Então, aqui já encerrou o processo. O que eu quero dizer para vocês? Vocês vão chegar, fazer o seu primeiro login, vai ser CPF e senha. Comigo aconteceu da seguinte maneira. Na próxima tela, pediu para cadastrar uma chave de acesso. Quatro números, quatro algarismos ali. Uma senha de quatro dígitos. Então, eu simplesmente fiz isso. E aí, nas próximas, não me pediu mais CPF e senha. Já me pediu diretamente a chave de acesso, que eu criei no próprio aplicativo. Pessoal, é bem tranquilo. Acredito que vocês não vão ter dificuldade. Primeiro login, CPF e senha. Na próxima tela, provavelmente já vai vir a instrução para vocês cadastrar uma chave de acesso, que é uma senha de quatro dígitos. Pessoal, não vou estender mais o vídeo. Agradeço pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Recomendo assistir o vídeo umas duas vezes antes de tentar fazer. Tenha os documentos em mãos. Tenha os aplicativos já instalados, que eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade para fazer a sua carteira digital de trânsito. Pessoal, um forte abraço para vocês. Deixe um joinha no vídeo. E eu espero vocês, é claro, no nosso próximo vídeo.